Olá Paulo, bom dia! Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. O volume útil do Lago de Furnas, que banha cidades de Capitólio, Pimenta e Formiga, na região centro-oeste de Minas, subiu cerca de 3% após as últimas chuvas registradas no mês de outubro. No dia 23 de setembro, o volume útil estava em 14,74%. Já na última quinta-feira, 28, chegou a 17,30%. Segundo o Operador Nacional do Sistema, a margem aceitável é de 30%. As chuvas implicaram em um aumento do nível do lago de 753,8 metros para 754,3 metros, ficando ainda 10 metros abaixo da cota mínima 7,62. Apesar disso, o crescimento já é um alívio para quem vive da agricultura familiar, psicultura e do turismo. O volume do lago é mensurado ainda pelas nascentes e pelos rios que cortam a área. De acordo com o secretário-executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Fausto Costa, as chuvas estão em um bom volume, mas é preciso que os próximos meses continue chovendo nessa mesma intensidade, para que tenhamos um lago em melhores condições para atender o uso múltiplos das águas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, somente neste fim de semana prolongado, já choveu um acumulado na região de 46 milímetros. Esse volume de chuva foi o responsável pelo fenômeno natural chamado Cabeça d'Água, que foi registrado neste domingo 31, na Cachoeira da Filó, que fica nas margens da MG 050, no município de São João Batista do Glória. Por outro lado, as chuvas causam também prejuízos. O famoso bar Point Beer, localizado próximo à Cascata, no Lago de Furnas, afundou na madrugada desta segunda-feira primeiro. De acordo com as informações do DJ Shock, no momento em que o bar afundou, não havia ninguém no local. Ele também informou que o estabelecimento segue todos os protocolos da Marinha do Brasil e de demais órgãos fiscalizadores.